E o segundo episódio de Mandaloriano, você viu? Se você viu, segura aí que nós vamos falar sobre ele depois da vinheta com spoilers. Segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar de Mandaloriano, que quando eu falo aqui que parece que essa série é escrita com a tabela de D&D, eu não tô brincando não. Toda semana o Dia do Favor joga um D20. Ele escolhe local, monstros e boss, final. O último vilão. Com certeza, essa série está a ser escrita no modo aleatório. E ela fica ótima, sim, porque fica com muita cara de aventura, de capa-espada e de espacial e fantasia. Fica tudo muito, muito legal e interessante. Dessa vez, o Jinjeri na companhia do seu Grogu, o menino Yoda. Eles descem lá e tá atuindo. Tá tendo aquela explosão de fogo já difícil. Pá, pá! Os cachorros assustados. Desce lá na nave, aquela mecânica lá, amiga dele, que é uma picareta, né? Uma vigarista. que manda roubar o pneu dos carros e depois vende o pneu pro dono do carro. E ela fala assim, Jinjeri, você voltou. Ele fala assim, é, tô precisando de uma peça aqui. Porque ficou estabelecido pelo mestre, na última sessão, de que ele precisava da peça daquele robô IG. Que era um mega robô guerreiro, né, cara? Assassino, matador. Que é o que ele precisava pra voltar pra Mandalorian. Um lugar que ele não sabe nem o que tem, que monstro que vai ter, o que vai encontrar lá. Aí ele fala, não, eu tô precisando aqui dessa peça. Ela fala assim, não tem essa peça. Aí o Jinjeri fala assim, ah, tá bom. Eu não preciso mais. Ela fala, ó, tem aqui esse droide aqui de astronavegação que não tem nada a ver com o droide que ele precisava. Não, mas eu preciso de alguém pra saber se dá pra respirar no planeta. Ah, tá, esse aqui ele faz isso, ele faz serviço. Mas então tá, então eu vou levar esse bujão de gás aí, esse lá de lixo. Que na verdade é um projeto que não deu certo do R2-D2, né? Inclusive explodiu da mão do Luke, se não me engano. E ela fala assim, não, eu vou adaptar a sua nave aqui, aquela nave que é uma roubada, porque não cabe nada naquela nave, só cabe uma pessoa e um bebe Yoda. Aí ela fala assim, não, o bebe Yoda vai no teu colo, a cadeirinha de criança a gente transforma de novo num lugar pra colocar o droide. Beleza. Não dava pra ele levar o robô guerreiro. Não dava pra ele levar o IG. Porque não cabia ali. Ele tinha que amarrar o casco e ir pelo espaço com o ombro amarrado. Ia ser o jeito. Mas enfim. Aí ele chega lá e manda a lora, passa pra aquela atmosfera tóxica do planeta. Só hora de brilhar, meu filho. Vai lá ver se tá pra respirar. E aí desce o droide, ele vai embora e fala assim, ô bebe Yoda, vamos ver aqui o droide na maquininha, no radinho. Aí ele fica olhando o radinho lá, fica, pep, 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 some. E o droide morreu. Vou atrás do droide. Aí o bebe Yoda deve ter pensado assim, porra, cara, você podia sair o tempo todo? Seu capacete é pressurizado pro vácuo espacial? O que que você não tá fazendo com esse droide aqui, cara? Já perdemos tempo. Você podia ir sozinho, né? Com certeza seu capacete, alguma coisa nesse seu bracelete que sabe tudo? Alguma coisa ali dá pra ver, se dá pra respirar nesse planeta. Mas enfim. Grogu sobe no pod que eu vou sair. O pod do Grogu, cara, é o escudo do Batman. Ele guarda num lugar que ninguém sabe. Porque o pod aparece e desaparece, é o bel prazer do roteirista. Então pula no pod. Pô, o cara tá no cockpit, cadê o pod? O pod não cabe naquele cockpit. Mas ele dá um jeito de cair no pod. Deve ter uma passagemzinha que vai pro bagageiro, ele pula no pod lá dentro. Beleza. Aí o Jim desce da nave, vai atrás do droide, acha o droide, mas acha também os Lidstacks, que atacam ele. Os Lidstacks brigam com ele, pá, 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 pá. Ele acha o droide caído, fala assim, meu droide, vem cá, meu filho. Vou voltar. Voltando, ele fala, droide, você analisou a atmosfera? Analisei, meu bom. Dá pra respirar, fica tranquilo. Mas será que a sua análise não tá sendo prejudicada pela sua queda ali? Você tá estragado. Não, não, pode confiar. Ele tá bom. Tira o capacete, desliga ali, ó. Consigo respirar, beleza. Grogu desce, desce e brilha. E ele vai com Grogu, no pod do Grogu, que faz tudo, e eles vão lá, chegam, aí eles entram no dungeon. Eu falo que é D&D? Eu falo que é D&D. Eles entram no dungeon, e aí eles descem num buraco lá, pô, a gente descobre que o pod também voa, né? Sobe e desce, até onde tiver atmosfera ele sobe. Se bobear, vai até pro hiperespaço, aquele pod. E desce lá, e aí eles encontram, cara, o robô gigante, que na verdade é um robô dentro do robô, dentro do robô. É tipo uma boneca russa. E ele pega o Jinjiro, o Mandaloriano, dá uma finetada dele de veneno, ele fica paralisado, guarda ele numa teia metálica, deixa ele lá. Aí o Grogu tenta salvar, né? Usando os poderes Jedi, mas ele não sabe mexer muito ainda, ele faltou aula com o Luke Skywalker. E ele fala assim, não consigo. Aí o Mandaloriano fala assim, vai buscar, vai buscar o Bo-Katan. Vou buscar. E ele sai correndo, e o Grogu volta sozinho, passa inclusive por um dos listas. Vai lá no Bo-Katan, quando ele chega lá, o Bo-Katan fala assim, porra, até esse corno voltou, no peixinho, meu saco. Mas ela vira, ele não tá lá. Fala assim, porra, cadê o Jinjiro? E o Grogu fala assim, foi. Aí deu ruim. Fala pro droide, e aí o droide agora se paga, né? Onde é que eles estavam, o droide, como é de a sua navegação, eles sabem onde o droide. O droide tem o GPS, né? Ele sabe onde tá, igual um Waze. E aí ela vai até o lugar lá, entra na dungeon toda, com o bebê Yoda, acha o Jinjiro, aí descobre que o robô, na verdade é um robô, dentro do robô, dentro do outro robô, dentro do robô, usa o sabre, destrói, e fala, Jinjiro, você tá livre, vambora. Aí o Jinjiro fala assim, vambora o Skambal, porque agora eu preciso me banhar nas águas termais do planeta Mandalore. Eu falo, caraca, não é possível que você vai descer pra nadar no esgoto, Jinjiro. Eu preciso nadar no esgoto, porque senão eu não consigo tirar, eu consigo botar meu capacete e volto. Negocinho, ele tem um juramento que ele escrutizou, e aí ele precisa botar o capacete. Pra ninguém ver mais ele sem capacete, é um pouco complicado, mas não dá pra entender. Aí ele chega, Jinjiro, pula, pula, aí ele afoga, vai lá embaixo, vai lá embaixo, caraca, tem que chamar o Jinjiro. Aí a Bo-Katan sobe, nessa hora o bebê Yoda, eu achei que ele ia fazer igual o Yoda, o Yoda velho, fez com a X-Wing, fez assim, e ele subia, mas não, o Bo-Katan desceu, cara, o cara afundou, tomou um caldo, sabe caldo que você toma na praia? O cara tomou um caldo, você tá no banco de areia, de repente você faz assim, foi aquilo, o cara, lá embaixo, e a Bo-Katan salva ele, ela tá voltando, ela dá de cara com aquele monstro, que é o símbolo do mandaloriano, que é tipo um mamute, e ela dá de cara com o monstro, que na hora sai, o Jinjiro falou assim, opa, tô vivo, e ela falou assim, caca véi, cê não sabe que eu acabei de ver, e aí acaba o episódio, e aí acaba o episódio, e é sensacional, é uma série sensacional, é uma série que eu me divirto um monte, grito, choro, comemoro, fico pulando igual a criança no sofá, e aí, por isso que é foda, por isso que é bom pra caramba, mandaloriano, episódio 2, o que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco ele tá de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal, pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, tá chovendo pra caramba, tá parecendo um planeta, mandalor, a atmosfera tá tóxica também, daqui a pouco ela insulta a minha, tá tóxica também, daqui a pouco, daqui a pouco xinga minha mãe, e ameaça minha vida, vamos ficando por aqui então, valeu, até mais, até breve, até já, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri